. 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 Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E um pouquinho pra falar. Aí tá ótimo. Por favor, obrigado. A gente só não vai ter um pouco pra ver só. É bem ok. Bom, autoridade policial. E aqui eu quero deixar registrado. É um recado pra duas pessoas. Pra dois públicos. Pedir perdão pros meus filhos e pra minha esposa. Porque o que eu comecei a estar no meu coração aqui, não tem ninguém que vai tirar isso. Não entrei nessa pré-creditatura de prefeito de São Paulo pra fazer nada a não ser servido o povo. Vamos pra cima. Se vocês tiverem... É... Ainda esse anseio dentro do coração de São Paulo... É... Eu vou deixar... Ainda esse anseio dentro do coração... É... 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 A CIDADE NO BRASIL